Pedro, hoje, é retrospectiva aqui de coisas boas, hein? É o que melhor aconteceu nesse ano. É isso. Alô! Alô! Bom dia! Bom dia, Ronquinho! Quem está falando? É Judite? Judite, muito bem. O ano de 2003 foi bom pra você, Judite? Maravilhoso, Ronquinho. Que bom. E o que melhor aconteceu? Eu ganhei uma feita de touro na rifa. Ganhou a aramba, velho! Que sortudo, hein? Uau! Ganhou o quê? Um touro? Uma fieta e touro na rifa. Ah, é um Fiat. Ah, pensei que eu tivesse casado. Ganhou o chifrudo? Não, não foi o caso, né? Quanto você pagou pela rifa, Judite? Cem reais. Cem reais? Nossa, que bacana. Você lembra o número ou não? Cinquenta e sete, vinte e nove, vinte e oito. Qual é o bicho, você sabe? Vinte e oito. Vinte e oito? É. É... Não sei, esqueci. Tá bom. Deve ser carneiro da vida. Carneiro, deve ser uma coisa. Bom. E quando você soube que havia ganho? Ah, eu tava no salão de cabelereiro e ele me ligou. Quando você tá com o coração bom, eu falei, tô. Aí ele falou, você ganhou a fia de touro. No domingo eu já vou te entregar. Ah, mas que coisa... Zerinho, zerinho? Não, zero não é, não. É 2017. Era o quê? Ela custa cem... Ela custa cem mil. Cem mil. Tá bom. Ou 2017 é bom, cara. E você gastou cem reais pela rifa? Sim. Vai, me dá o carro, eu te dou cento e vinte. Ô, ué! Vai sair ganhando, vinte e o outro, velho. Que grande negócio, né? Vou te falar o negócio.